Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam já de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Kay Alves disse que ontem teve uma conversa que ela teve de madrugada com o Cesar Black, vou dar uma dica pro Cesar Black, óbvio ele não vai ouvir, mas vamos ver se bate alguma coisa, sonha com isso, ou sei lá, a gente faz tanto peso aqui fora que ele sente lá dentro. Que é sair um pouco do lado da Kay Alves, cara, que a Kay Alves tá o veneno puro e tá deixando ele meio venenoso também, cara. Olha essa conversa que eles estavam tendo de madrugada, minha gente. Nossa, muito difícil esse negócio de paredão, eu tava querendo rir, velho, na hora da prova ele vinha todo mundo, ele dava a mão pra mim, sabe? Aham, como se você estivesse jogando junto, né? E eu querendo rir, ele, nossa, cara, que negócio difícil esse jogo, grana, comigo ele veio num drama, cara. Nossa, eu tava com medo dele sair, bicho. Não, eu tava saindo, não vai. Só falta essa praga sair. Você não tá entendendo? Na hora que ele enfiava a mão naquele negócio, eu enfiou, eu orrava até o lugar. Nossa, eu fico. Eu tava rezando 10 Ave Maria. Cara, o cara de sapato tava apertando a mão na Kay porque ele gosta da Kay, velho, né? De hoje que ele fala sobre a Kay e tal. Triste, né, velho? Triste, tipo, ele gosta da Kay, ele tem uma conexão com a Kay ainda mais porque um dos amigos dele, que era o lutador de jiu-jitsu, cara, eu não sei se... Eu sei que vocês sabem na história, mas eu não sei se vocês conhecem o Faixa Preta, campeão. Se eu não me engano, era campeão nacional de jiu-jitsu. Ele, né, morreu numa briga de bar, atiraram nele, atiraram a vida dele numa briga de bar. E ela tava presente no momento. E o cara de sapato teve uma conexão muito grande com ela depois que ela contou isso pra ele. E aí, né, ele tá com essa conexão muito grande com ela e agora ela meter essa, mano, acho que vai ficar um pouco chato. Ela se esquece que a galera anota tudo e mostra pra todo mundo aqui fora. Não sei se vai pegar bem. Nem o namorado dela comemorou a volta dela do bate-faltão ontem. Estamos mais tarde com mais vídeo. É nóis!